E aí galera, eu sou Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer uma média de 12 aqui no 3x3 Eu vou tentar fazer sub 20, mas não garanto nada, tem vários tempos sub 20 na minha média Mas eu nunca consegui fazer uma média de 12 sub 20 e é isso que eu vou tentar fazer hoje Algumas coisas antes de começar, eu vou embaralhar com o branco pra cima e com o verde na frente E também todos os embaralhamentos vão ser numerados de 1 a 12 E os embaralhamentos e os tempos vão estar na descrição Então passa aí pra você ver tudo certinho E a média, claro, eu mostro no final do vídeo Vamos começar E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, gente, deu 21.48. Eu não sei o que acontece comigo, toda vez que eu tô gravando eu faço tempos muito ruins. Mas, gente, se inscreva aí no canal, deixa um gostei e é isso. Tchau. 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 Tchau.